Fala pessoal, finalmente ela começou e começou com chave de ouro no multinível brasileiro, a sul-coreana Atomi, a empresa mais esperada do momento, com produtos exclusivos comparados a qualidade Emoy, sucesso de vendas no mundo, faturamento bilionário e um plano que paga muito, está oficialmente operando no Brasil. E logo em sua largada, dois diamantes já foram formados, os líderes Bruno Alves e Rodrigo Rafael. O bônus de um diamante na Atomi pode variar entre 20 a 40 mil reais. E detalhe, na Atomi, o binário é algo jamais visto. Se você conhecer esse binário da Atomi, certamente você ficará alucinado, pois ele é um dos motivos do grande sucesso do plano de remuneração da empresa que paga muito. Primeiro que, o derramamento acontece de forma independente. Isso mesmo, você vai ver cadastros caindo na sua rede dos dois lados, pontuando e servindo para a graduação. Outro ponto forte do plano é que a linha Upline precisa da sua graduação para qualificar e, consequentemente, crescer no plano de carreira. Sendo assim, acontece uma ajuda mútua na empresa. Os produtos também são incríveis e a implantação no Brasil tem sido um sucesso. O líder Bruno Alves comentou com exclusividade para o Multinível News que nunca viu um start tão acelerado e tão lucrativo, que até esperava que seria um sucesso. Mas não tão rápido. E para você que deseja saber mais sobre a Atomi, entre agora em contato com um empreendedor da empresa no link abaixo na descrição do vídeo e saiba mais. Essa é a sua oportunidade de começar um projeto que está em fase inicial no Brasil com estrutura jamais vista. Em breve iremos voltar para trazer mais novidades da Atomi e de outras empresas do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever também em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí